O Emossu aqui de Três Lagoas está necessitando de sangue, viu? Nós vamos agora com o Bruno Axelso, que tem mais informações. Ele está com a responsável pelo Emossu de Três Lagoas e traz mais detalhes sobre o estoque de sangue aqui na nossa cidade. Nesse momento, todas as cadeiras estão vazias. E tem sido assim nos primeiros dias do ano. A Jaqueline é assistente social do Emossu e está acompanhando de perto essa situação, né? Isso. No mês de janeiro, ele é um mês já bem tradicional de queda de doações. Então, nós temos intensificadas convocações para que as pessoas compareçam, porque é um mês de férias, onde as pessoas viajam. Acabam não sintonizando muito a questão da doação. Então, a gente começa a ligar e fazer o apelo para que eles venham e compareçam para fazer as doações. É importante a gente lembrar que as bolsas de sangue ajudam muitas pessoas, principalmente nesse período onde o número de internações tem sido grande em todo o estado. Sim, é importante lembrar que a doença não espera. Então, independente das pessoas estarem ou não estarem doando, as cirurgias continuam e a necessidade também dos hospitais. Então, assim, hoje o que a gente produz aqui não é só bolsa de sangue, é só a hemácias. A gente produz plaquetas, né? Que são pessoas que precisam, que têm câncer, que precisam. A gente produz plasma. São coisas que são importantes para outras pessoas. Então, assim, é importante lembrar que quem doa salva de uma a quatro vidas. Então, a gente pede para que as pessoas compareçam e façam suas doações. Uma dúvida muito apresentada pelos doadores neste ano. Uma outra dúvida que muita gente tem é em relação àquelas pessoas que contraíram Covid. Elas podem doar? Sim, quem teve Covid pode doar após 30 dias da cura total da doença. Aí a gente pede para que compareçam no Emossul e fale com o médico, né? Porque às vezes as pessoas estão ainda com alguns sintomas, então essas não vão poder doar. A gente pede para que compareçam aqui no Emossul, que não se inaptem antes, compareçam, façam o cadastro e deixem que o médico faça essa inaptidão, se necessário.